Amor Nessa fase de paixão tão encondida Foram momentos de aventura e de prazer Amor Foram somente nove dias de carinho Depois você se desviou do meu caminho Disse que voltava e nunca mais voltou me ver Amor Mesmo sofrendo achou que valeu a pena O nosso amor foi igual uma novena Uma promessa que consegue se cumprir Amor Em meus momentos de real felicidade Foi somente o silêncio da saudade Das madrugadas que amanheço sem dormir Amor 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 Obrigado.